Perdiu a vitória do peixe ontem na Copa do Brasil? Ainda bem que tem o canal Grimm para te mostrar. Ontem o peixe bateu sem onde pelo placar de 1 a 0. Resultado suficiente para passar a próxima fase. Qual foi marcado pelo Joaquim Henrique, que particularmente eu não conhecia.